Conversa com o meu povo Ainda há lugar Vivemos mais uma vez o sírio de Nazaré Com um mar de gente que se estendeu sobre Nossas ruas e praças Mais uma vez ressoou por nossa terra Uma canção que tenta dizer O que vivemos É uma música do padre Fábio de Mello Cantada por Fafá de Belém Cuja letra eu trago aqui Levando em conta a sabedoria que se esconde nessas palavras Eu sou de lá Onde o Brasil verdeja a alma e o rio é mar Eu sou de lá Terra morena que eu amo tanto meu Pará Eu sou de lá onde as Marias são Marias pelo céu E as Nazaré são germinadas pela fé Que irá gravada em cada filho que nascer Eu sou de lá Eu sou de lá Se me permites já te digo quem sou eu Filha de tribos, índia, negra, luz e breu Marajoara, sou cabocla, assim sou eu Eu sou de lá Eu sou de lá onde o menino Deus se apressa pra chegar Dois meses antes já nasceu, fica por lá Tomando chuva, tomando chuva, se sujando de açaí Eu sou de lá Terra onde o outubro se desdobra sem ter fim Onde um só dia vale a vida que eu vivi Domingo santo que não posso descrever Pois há de ser mistério agora e sempre Nenhuma explicação sabe explicar É muito mais que ver um mar de gente Nas ruas de Belém a festejar É fato que a palavra não alcança Não cabe perguntar o que ele é O sírio é o coração do paraense É coisa que não sei dizer Deixa pra lá Terá que vir pra ver com a alma O que o olhar não pode ver Terá que ter simplicidade pra chorar sem entender Quem sabe assim verá que a corda entrelaça todos nós Sem diferenças, costurados num só nó Amarra feita pelas mãos da Mãe de Deus Estranho sei juntar o santo e o pecador No mesmo céu puro e profano Dor e riso, livre e réu Seja bem-vindo ao sírio de Nazaré Pois há de ser mistério agora e sempre Nenhuma explicação sabe explicar É muito mais que ver um mar de gente Nas ruas de Belém a festejar É fato que a palavra não alcança Não cabe perguntar o que ele é O sírio é o coração do paraense É coisa que não sei dizer Pois há de ser mistério agora e sempre Nenhuma explicação sabe explicar É muito mais que ver um mar de gente Nas ruas de Belém a festejar É fato que a palavra não alcança Não cabe perguntar o que ele é O sírio é o coração do paraense É coisa que não sei dizer Deixa pra lá Juntar no mesmo céu puro e profano Dor e riso, livre e réu De fato Nenhuma explicação sabe explicar o que é Um fenômeno religioso, católico e mariano Inigualável no mundo Que atrai misteriosamente multidões E pode expressar o chamado de Deus Que quer acolher no seu designio de salvação A todos os povos De fato O Senhor quer dizer com a força de sua palavra E a ação da igreja Que todos são chamados Deus quer Que todos sejam salvos E cheguem ao conhecimento Da verdade Pois há um só Deus E um só mediador entre Deus e a humanidade O homem, Cristo, Jesus Que se entregou Como resgate por todos Jesus expressa O convite e a consequente responsabilidade Através da parábola Dos convidados Para uma festa de casamento Que é contada Neste domingo na liturgia O rei que casa seu filho Mandou seus emissários E uma e mais vezes avisarem Vinde para a festa A festa de casamento está pronta Mas os convidados não foram dignos dela Portanto Ide as encruzilhadas dos caminhos E convidai para a festa Todos os que encontráres Os servos saíram pelos caminhos E reuniram todos os que encontraram Maus e bons Na Bíblia Para anunciar os bens da salvação Com frequência se usa a linguagem de um manquete Até nisso Nossa festa tem algo semelhante Pois é dia de família No almoço do sírio Preparado e participado com esmero Acolhendo parentes e amigos E festa é coisa séria Deixa marcas profundas no coração Convida para o ano seguinte Atrai outras pessoas No entanto A parábola contada por Jesus Acrescenta um detalhe É preciso ter a veste própria Tratando-se de reino de Deus A veste é um outro nome Para a conversão Na linguagem bíblica Mudar de roupa Quer dizer Mudar o estilo de vida É necessário corresponder A generosidade do rei Que chama para a festa E também levar a sério As exigências Do reino de Deus Lições do sírio A festa foi preparada Desde o mês de agosto As peregrinações Realizadas em mais de Cem mil famílias Espalharam a mensagem do sírio Olhando para Maria Maria estrela da evangelização E a imagem peregrina Visitou mais de quatrocentos Lugares diferentes Com pregação da palavra de Deus E oração Percorremos paróquias Repartições públicas Escolas Universidades Presídios Para indicar Junto com a Virgem de Nazaré Aquele que é Caminho Verdade E vida No dia do sírio Rostos molhados de suor O sorriso O aperto de mão A vitória da meta alcançada Ao final de tanto esforço Raças Instituições E situações sociais Diferentes idades E mentalidades Todos são acolhidos Trata-se de trazer Para o dia a dia Da vida cristã O mesmo empenho Quem dera Este mar de gente Acolhesse o convite Para ser fermento De uma humanidade Reconciliada E pacificada A solidariedade Tantas vezes Testemunhada Pode ensinar Muito E deve Traduzir-se em gestos Fraternos Que se multipliquem Durante o ano Uma preciosa experiência Feita pelos bispos No sírio É a acolhida E a bênção Com a aspersão Da água benta Num relacionamento Maravilhoso Feito de olhares Agradecidos Sorrisos Apertos de mão Nós aprendemos A valorizar Tal encontro Para muitas pessoas O único Durante o ano Com um bispo Não podemos Jogar fora Instantes Tão preciosos Após as grandes Processões No final de semana Do sírio A igreja de Belém Se dedica A duas semanas De pregação Da palavra de Deus Celebrações Da Santa Missa Momentos fortes De oração Presença de bispos De várias partes Do Brasil Além das sucessivas Processões Que desdobram A mesma mensagem Do sírio No entanto Trata-se para nós Da colheita Do sírio Especialmente Através Do sacramento Da reconciliação Celebrado Por pessoas Que acorrem A Basílica De Nazaré Em longas E piedosas Filas É que desejamos Lavar Nossas vestes No sangue Do cordeiro Na graça Da reconciliação Ainda há lugar Pois o sírio De Nazaré Volta sempre E deixa Marcas Indeléveis Nele Ressoa De novo O convite Para a festa Da vida Verdadeira Promovida Pelo Pai do céu Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Começo respondendo A uma pergunta Que chegou nesses dias A respeito Da Berlinda A Berlinda Começou a ser utilizada No sírio A partir de 1882 Por sugestão Do bispo Dom Macedo Costa Até então A imagem Era conduzida No colo Pelo capelão Do palácio Do governo Como tinha sido Tradição Desde o primeiro Sírio Em um palanquinho Uma espécie De liteira Fechada Presa A um varal Levado no ombro Por quatro Ou seis homens Um veículo Comumente Utilizado À época Por pessoas Abastadas E autoridades A partir da utilização Da Berlinda Puxada por cavalos A imagem Passou a ser levada Sozinha Em 1885 Foi introduzida A corda A berlinda atual É a quinta da história Foi confeccionada Em 1964 Pelo escultor João Pinto Ela tem um estilo Barroco E foi produzida Em cedro vermelho Conforme a tradição É ornamentada Com flores naturais Sendo utilizada No sírio E na trasladação Para as demais Romarias oficiais São utilizadas Berlindas menores E mais simples Com exceção A Romaria das Crianças E a procissão Da festa Quando é utilizado O nicho Onde a imagem Era colocada No presbitério Da basílica Tradição Que permaneceu Desde a entronização Da imagem original Até o concílio Vaticano II Colocado Num andor Com rodas E no recílio A imagem É levada Num andor Nos ombros De homens Que a conduzem Pergunta feita Por Sávio Silva Que significa A palavra Trasladação Trasladação Outras vezes Transladação É mudar de lugar Levar de um lugar Para outro Tradicionalmente Sírio Significa Transladar A imagem De um lugar De onde vai sair A grande procissão Do sírio No nosso caso Nós levamos A imagem Da frente Do colégio gentil Betencourt Passando Por perto Da basílica E chegamos Até a catedral Onde Se faz Uma vigília Orações Celebrações Da Santa Missa Até a saída Do sírio Na manhã Do domingo Próprio Que neste ano Foi no dia 8 de outubro Solange Solange Freitas De Belém Nas redes Nas redes sociais A falta Falta de conhecimento Estavam não tendo Não tendo Consistência Respeito De Nossa Senhora Dizer que ela Teve mais filhos Questionar a virgindade Da Virgem Maria Questionar a Imaculada Conceição Dizer que ela Teve muitos filhos Eu não sei Que proveito Tem isso Não sei Que proveito Tem isso Nesse mês De outubro Se celebra os 500 anos Da proclamação Da reforma protestante Que aconteceu Com Martim Lutero Um dos livros Mais bonitos De comentário Do Magnífico Foi escrito Por Lutero Sendo aquele Que começou A ideia Da reforma protestante E tinha um Grandíssimo apreço Pela Virgem Maria Depois é claro Penso que alguns Irmãos e irmãs Acabam saltando Alguns trechos Do Evangelho Nos quais a figura De Maria É colocada Em relevo De uma forma Fora do comum É claro Nós temos que Respeitar Aquilo que os outros Pensam Mas precisamos Ter a coragem De dizer Onde é que está Realmente A nossa convicção A respeito Da verdade Eu penso que Nós teríamos Um grande Proveito Se todas as igrejas E confissões Cristãs Pregassem o nome De Jesus Cristo A conversão Do coração Que aliás Vocês percebem Que nós não Não ocupamos O tempo Da pregação Para alimentar Polêmicas Nós temos Temos a nossa Convicção A respeito Do papel Único E insubstituível Da Virgem Maria Na história Da salvação Por isso Quando alguém Tem possibilidade De dar uma explicação Procure fazê-lo Mas sem Alimentar Polêmicas Que não Produzem Frutos E a gente Muitas vezes É desrespeitado Desvalorizado E ofendido Deus tenha misericórdia De todos nós Raquel De Ananindeua Onde ocorreu O primeiro sírio Nosso sírio Tem 225 anos Então o primeiro sírio De Nazaré Aqui em Belém Ocorreu Há 225 anos Ininterruptamente Todos os anos Se realiza O sírio De Nazaré Em nossa cidade De Belém Márcio Campelo Faz uma pergunta Que de certa forma Foi respondida Anteriormente Pode nos informar Por que não houve O espetáculo Pirotécnico Dos estivadores É uma tradição Centenária Que merece Consideração Todos nós Nós sabemos Que as exigências Dos órgãos De segurança Se tornam Cada vez Maiores E nós O que temos Que fazer Como eu já disse No programa anterior O que nós Temos que fazer Não temos Não temos a possibilidade De ir contra Normas Dos órgãos De segurança Bombeiros Secretaria de segurança Etc Então foi determinado Não a nós Porque Este espetáculo Pirotécnico Dos estivadores Não é Organizado Pela diretoria Do sírio Pela arquidiocese Pela basílica De nazaré Não É organizado Pela associação Ou sindicato Dos estivadores E eles foram Comunicados Por esses órgãos De segurança E os nossos Representantes Estavam apenas Ali Vamos usar Essa palavra Até como testemunhas Dos acontecimentos As ordens Foram dadas Dos órgãos De segurança Para os estivadores Que Não quiseram Fazer a homenagem A Nossa Senhora Porque Os órgãos De segurança Determinaram Que fosse feito Numa balsa A diretoria Do sírio Já tinha conseguido Aquela mesma Balsa Que é usada Quando a imagem Chega na escadinha Aquela balsa Já estava À disposição Para ficar Na distância Estabelecida Pelos bombeiros Pelos órgãos De segurança Mas o sindicato Dos estivadores Não quis E eles fizeram Inclusive Uma correspondência A nós Dizendo que A A santa E a organização Do sírio Não podiam ficar Prejudicados Porque No momento Se falava Que iam bloquear O sírio Mas eles realmente Tiveram esse bom senso De não fazer Esse bloqueio Mas disseram Que não fariam Essa homenagem Lá de uma balsa Como era determinado Pelos órgãos de segurança Vou comentar A respeito De um evento Que é totalmente Diferente do nosso Quando se faz O Réveillon Não só no Rio de Janeiro Mas em outros locais As normas de segurança Hoje exigem Que esses espetáculos Pirotécnicos Grandes Sejam feitos Em lugares Que Existe Mar Ou Rio Ou a Bahia Como é o nosso caso Que sejam feitos Fora Numa balsa Os estivadores Julgaram Que não era oportuno Aceitar Tal exigência Então Da nossa parte Nós assistimos Eu fiz uma correspondência A eles Dizendo que eu tinha Recebido a comunicação Que fizeram Lamentando Que não houvesse Essa homenagem Que nos é tão querida Tão importante Tão bonita Mas Foi O relacionamento Dos estivadores Com os órgãos De segurança A nós Cabia apenas A acompanhar Oferecer Aquilo que Era possível Da parte Da diretoria Do Sírio E pronto E deixar a coisa Agora acontecer Júlia Franco Parabéns A TV Nazaré Pela cobertura Somos Presenteados Todos os anos Com uma belíssima Transmissão Como ajudar Esses meios De comunicação Muito obrigado Júlia Uma forma Muito simples Ligue para A nossa Fundação Nazaré De comunicação E ali Nós temos A pessoa Que recebe A chamada Orienta Para o departamento Adequado Que a pessoa Pode se inscrever Como membro Da família Nazaré Ou tem Ou tem outras Formas de colaboração Que são Igualmente Importantes E aproveito Júlia Franco Para lhe dizer O quanto nós Precisamos Precisamos muito Desta ajuda Para os meios De comunicação Laurimar Em 2010 Foi me Dito A missa Começa As cinco Horas E logo em seguida Para as seis e meia Saí com o sírio Eu comecei a fazer isso Vamos dizer assim Até agora Eu tenho obedecido Aquilo que era A tradição O que acontece Que se você sai Seis e meia E não há Grandes obstáculos Eu Tenho a Tranquilidade De dizer Que o sírio Tem o seu Ritmo Quando eu cheguei Aqui Na minha cabeça De quem estava Conhecendo Esta realidade Parecia que Quando demorava Um pouco A gente tinha que Falar com as pessoas Para andarem Mais rápido Não adianta Não adianta Mandar parar Ou andar Mais rápido O sírio Tanto na transladação Quanto no sírio Tem o seu Ritmo E aí Eu escutei De todas Alguém disse Que Eu estou querendo Acabar com o sírio Porque ele chegou Mais cedo Primeiro que Não dependeu De mim Eu nunca Interferi No tanto Que o sírio Vai demorar Aí No translado Para Nalindeu Em Marituba Alguém disse Assim Ah o bispo Desceu do altar Muito corrido Com a imagem Desde que eu cheguei Ou eu corro Ou a imagem Vai ser Simplesmente Invadida E tomada Tomada pelo povo De todas as coisas esse seria o ideal, eu penso que o bom é que o sírio chegue, como chegou por volta do meio dia, e as pessoas depois vão participar da missa, quem não participou da missa de manhã, podem participar da missa na Praça Santuário, eu tenho tempo, Dona Ineu e eu, ficamos enquanto havia gente, então para nós o sírio não acabou cedo não, porque eu fiquei ali no Colégio Santa Catarina, abençoando, abençoando, atendendo o povo, cumprimentando, com a água benta sobre as pessoas, porque eu não tinha pressa, eu tinha que viver o mais importante, que era o contato com as pessoas, a chegada do sírio, portanto, eu não sei o que fazer, acho que seria muito estranho a gente simplesmente parar o sírio na Avenida Presidente Vargas e ficar parado ali, para agradar algumas pessoas que acham que tinha que chegar mais tarde, porque do mesmo jeito que alguns criticaram, outras tantas pessoas disseram, foi muito bom, porque a gente chegou mais cedo e aí depois pôde caminhar para casa, para o almoço do sírio. Alguém me disse que um motorista de táxi reclamou porque o sírio terminou muito cedo, e a pessoa perguntou, mas por que você achou, qual foi o problema? O problema é que terminando cedo, o povo pega ônibus, ao invés de pagar o táxi, então tá bom, quer dizer, doeu no bolso, né? Mas as pessoas foram para casa gastando menos, porque pegaram ônibus e foram para casa para o almoço do sírio. Portanto, nós queremos agradar primeiro a Deus e a Nossa Senhora, e eu posso testemunhar a seriedade com que a diretoria do sírio, a guarda de Nazaré, os padres de Barnabita, todos os voluntários envolvidos, quanta gente trabalhou, inclusive testemunho com clareza que não houve qualquer pessoa que quisesse apressar o sírio. O sírio tem o seu ritmo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.